Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino que foi enviado aqui para o ateliê, tá bom? Você também pode enviar o seu instrumento, para enviar é bem simples, basta entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição. Bom, fiz todo o trabalho de ajuste das cravelhas, pontas bem arredondadas, instalação, né, desse jogo de cravelhas, pestane em ébano africano de extrema qualidade, retificação do espelho, né, porque ele estava com muitas ondulações e marcas das cordas, limpeza do verniz, polimento, o cavalete, todo o trabalho de ajuste, pés bem assentados, ângulos, chanfros, brasão carimbado a fogo, cunha para não afundar, ajuste da distância do estandarte, alma em aberto alemão, rabicho em kevla, ferragem em cio, ou seja, é um grande trabalho, né, a gente fez muita coisa aqui neste violino. E aqui, aquelas três coisas que a gente sempre fala, o instrumento vai levar uns 30, 90 dias para abrir o som, sempre após afinar, verificarmos a posição do cavalete, se necessário corrigir, e mantermos a manutenção periódica em ordem a cada seis meses. Agora vamos empacotar e enviar de volta para o músico. Espero que tenham gostado.